Olá gente Irã Bem vindo a mais um ASMR E hoje, claro, com condições diferentes especiais Como não estou no estúdio temos que nos desenrascar como queremos E peço desculpa se o som ou se a imagem não está da melhor Ou pelo menos da maneira como eu vos habituei Bom, para hoje E antes de seguirmos em frente, obrigado a todos Beijo enorme, abraço ainda maior para todos por todo esse vosso apoio Por toda essa contribuição aqui para o crescimento do canal Hoje como é domingo E como já não faço vídeo há dois dias Bom, vai que dizer domingo não impliquei nada Mas tudo bem, vai que não faço vídeo há dois dias E também porque O que eu tenho aqui É algo mais limitado Para fazer vídeos Eu decidi trazer Lollipops Twice Dois Dois sabores diferentes A mim, de água na boca De certeza já De certeza que já estás Bom, eu sei que já estou Por isso, vamos fazer um ASMR Hoje, relaxante Como sempre, muito smooth Com sons de boca, língua A Lollipop Style Ou estilo do Lollipop Não sei se vamos começar com Lollipop mais Vermelhinho ou até mais rosa Mas vamos, vamos ver o sabor deste Não, isto não faz parte Mas também não é mal Também não é mal E eu tenho queAT Um gado Já chega no tombai Mas meia, muito bem Oh my God Este é um jão. Wow. Da chupa chupa-se É muito bom, espero que o outro tenha um sabor diferente Se não vou ficar por um recido Eu nem percebi se a luz está como deve ser ou não Eu sinto que me está a frio um bocado nos olhos É muito bom Mas eu tenho uma espécie de água Aいうこと que eu quero jogar Mas eu espero agora Tento ficar bem Eu faço uma espécie de água Eu vou ficar em uma espécie de água Eu vou colocar eu vou ficar aqui Eu vou ficar com algumas espécie de água Não faço ideia se o som fica bom Devia ter chegado a televisão Está muito estranho Está muito estranho É muito bom. Vamos provar o outro, este vai ficar aqui, já volto a ti. Bem, está difícil. É um bocadinho diferente, não é isso? Cheira de maneira diferente, não sei qual é que gosto mais. Este é delicioso. Esta parte branca parece que sabe a nata, leite, algo assim do género derivado. Então, um sabor doce muito bom. Gosto muito. O que é que eu deixei o canal ligado no meio para o outro tema. Tá, tá. Tchau. 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 E claramente comi mais deste. Também não me amamos, este é bem melhor Eu acho que é muito bom Isto claramente é o vencedor, só os dois pãos, mas gosto mais dos sabões doces destes. Parece que sabe caramelo com leite, algo assim de caramelo de leite, uma coisa assim do Muito bom Ai, não é mesmo Tenho que parar isto é bem viciante, é açúcar claro, é viciante. Meus amores espero que tenham gostado, espero que tenham relaxado bastante, eu gostei, relaxou-me imenso. E eu te sou a minha vida, hoje. Beijo bem grande, abraço ainda maior. Grande like se gostaste, comenta aquilo que quiseres, subscreve-vos e ainda não és subscrito. E até ao próximo vídeo. Ah, dá para assistir uma live aí um dia desses, está bem atenção? Tchau 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 Tchau